Estas a bordo do Boeing 73776 para o logo 1983 com destino a Porto Alegre. E aí, pesada, beleza? Meu nome é Nathan e estamos trazendo outro vídeo aqui para o canal. Então, hoje a gente está aqui em Porto Alegre. Vai tentar achar umas pistas de skate para andar. E eu estou indo para a casa do meu tio agora, que vai ter aniversário da minha prima. Chegou o motor. Olha, essa pista é irada, olha isso. A gente está aqui em Porto Alegre, no Complex, que é uma pista de skate. O que é André? Como é que está, bro? Toca aí, estamos juntos. Quanto tempo que você anda de skate? Cara, eu ando de skate já faz alguns anos aí, faz uns 22 anos já, eu tenho 32. Comecei a andar de skate quando eu tinha 10 anos, meu pai chegou com um skateão, aqueles tubarão para mim, não sei se você conhece. A pista é muito irada, mano. Parece que é perfeita, assim. Foi irado, o motor chegou e, ó, esteitão para mim e para o meu irmão, eu tenho irmão gêmeo, né? Então, depois que aconteceu isso, minha vida mudou, né? Nossa. As transições são muito boas. Você é professor agora? Isso, eu sou professor de skate já faz alguns anos e, na realidade, aqui no Complex eu tenho 32 alunos. E eu venho já com essa ideia de ser professor já há bastante tempo e, hoje em dia, eu consegui um bom local para dar aula, né? Tem uma partezinha do vertical ali que é irada. E eu tenho alunos de 2 anos e meio, até 55 anos aí. Mas essa pista é trilegal, Tchê? O skate é um esporte universal, então não importa se tu é novo, se tu é velho, se tu é gordinho, se tu é magrinho, se tu é magrinho, todo mundo se diverte. E esse lifestyle é que tem o skate, que é a parte mais importante disso. O skate é amizade total. Você entra no cordão na calçada, toma um reflígio, vem com o teu brother, faz uma sessão irada. Então é muito legal isso. Então isso é uma das coisas também que me motivou a ser professor. E você dá aula aqui em outros lugares também? É, hoje em dia eu dou aula aqui, eu tenho exclusividade aqui pelo fato de ser um local que me dá total apoio, né? Eu tenho, por exemplo, estacionamento, eu tenho pista, eu tenho restaurante, eu tenho tudo para fazer com que uma aula seja perfeita, assim, tem harmonia, né? Se eu pudesse eu daria aula em todas as pistas, mas aqui é o carro-chefe, com certeza. Valeu, André. Valeu, Bruno. E tu também, continuando o skate, estamos juntos. Beleza. Acessa o canal do cara. Agora a gente está indo para o Suel, o skate camp, que é outra pista. Chegamos aqui no Suel. E, mano, tem dois bolsos que parecem gigantes, não dá para ver muito bem daqui. E daí tem um antigo ali, que depois eu vou mostrar. Está com água ainda, que ninguém está usando. Os dois bolsos são muito fodas, só que esse aqui tem uma garrafa pet do caramba no corpo, ó. O tamanho, isso daqui é maior que a minha mão. E esse outro aqui dá para pegar bastante velocidade. O copinho é um pouco diferente, assim, ele é menorzinho, só que ele é mais para cima. Mas tem um monte de coisinha para usar aqui, está bem foda. Inclina, deixa as pernas mais inclinadas. E olha para o cupinho enquanto tu pode entrar. Porque a gente dá o gás olhando para os pés. De pesada, gostaram do vídeo? Então curta e se inscreva no canal, porque, mano, eu estou morto para cacete. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí